e bem-vindo meu canal eletrônica gato som galera tô gravando um vídeo aqui desse é uma antena da vivência acabei de instalar este objeto fiz o eu fiz esse trabalho né fiz esse processo aí galera eu fiz botei dois botei dois parafusos aqui no lado dois parafusos aqui no canto e da base né aí fiz a coxada ali botei para 40 aí na tv pessoal deu um na qualidade de sinal na faixa deu um no mínimo deu deu cem por cento de imagem de sinal qualidade noventa e sete por cento que vai que o ver quando ele cai para 96 vou botar ali para completar a cem por cento né vou dar uma mexidinha por aqui pronto completou cem por cento na tv né tá aí né qualidade de sinal cem por cento todas aqui né pessoal tá lá então a instalação da antena está está correta né agora eu vou sair daqui do do menu a internet vão vir agora separar sua seOR1 tá no chão que eu nem crudiu para meio que vai até ido falando bem depois ó que essa campeã tem чем de sua Profitura existem sempre aí na e q veste de marение agora adaptada para um curso deadım como na sen passieren que eu vou missed como no 0ات最 ou no de ver depois como teve um coma né atinge tá mais pelo dote канал para como FERG Instead 차 fez um poteiro rural e depois até então olha para o silênico na TV Cultura TV Cultura está pegando TV Record Agora vou procurar outros canais aqui né Band Ceará Rede Super Canal Evangelico Pai Eterno Esse é o Ronaldinho TV Ideal O Apóstolo Valdemir Santiago Agora TV Diário Cadê TV Diário Está aí TV Diário TV Ingresa Aqui está uma Maranata Aqui é sinal de rádio né Aqui é rádio né É um estúdio Que é uma É uma É uma rádio Gazinho Incluindo aqueles que muitos bancos não recebem Um TV Mundo Maior Aqui ó Ele é esposa Uma dificuldade Porque a criança teve isso Galera eu deixei pegando os canais pegando pegando tudo né Mantendo aqui do cliente Eu não posso mostrar ele né Que ele não quer ser gravado Tá aí TV Horizonte TV Imaculada Tv Imaculada Tv Evangelizada Pronto Pronto Deixei tudo pegando os canais né Fiz todo o trabalho né Fiz o Procedor da antena do cliente Fiz o projeto né Maquinalando roupa aqui né É galerão ficando por aqui Obrigado por assistir Muito obrigado Um bom dia para todos vocês